Olá, eu sou Patrícia Alana e você está no Momento Cidadão. Hoje eu quero convidar você a pensar um pouco sobre política. Recentemente, há poucos dias atrás, o Congresso Nacional, que é formado pela Câmara de Deputados e pelo Senado, votaram contra o veto da presidente Dilma sobre a PEC das Bengalas. Você sabe o que é isso? Bom, a PEC das Bengalas faz com que o servidor público, que esteja tanto no executivo, no legislativo ou na área funcional, passe a ter o direito de se aposentar ao invés de com 70 anos, com 75 anos. Ou seja, o servidor vai ser mantido dentro do sistema financeiro do país por mais 5 anos. Nós sabemos que, aos 70 anos, já se falava nas dificuldades de uma pessoa exercer plenamente as suas funções. Mas agora nós vamos levar o servidor a se aposentar com 75 anos de idade, fazendo com que a máquina do governo fique ainda mais cara do que já é, mantendo esses funcionários lá por mais tempo. E, de uma certa forma, também impedindo que haja uma renovação, impedindo que jovens que são recentemente formados, pessoas que estão aptas às novas tecnologias, possam contribuir com o crescimento do país. O que você pensa sobre isso? O que você acha disso? Você já sabia desse fato? Você tomou conhecimento agora? Você já conhecia essa história? O que você pensa sobre a PEC das bengalas? Infelizmente, a presidente Dilma não teve o apoio nem da Câmara, nem do Senado, para manter a idade de aposentadoria do servidor em 70 anos. E nós, enquanto sociedade civil, não fomos convidados a discutir sobre isso. Eu quero convidar você hoje a pensar sobre quem você elege, porque são as pessoas que são eleitas pelo seu voto que decidem o futuro desse país.